De Luiz Toriba, o poema Atento Tento ter medo e não tenho medo Tento ter depressão, mas não consigo Tento sentir culpa e culpa não há Tento me desentender da realidade que pulsa Me atentando sem parar Tento, 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 tento E nada, nada, nada Fico atentado Tento sentir o sangue pulsar nas veias Tento entender que o hoje veio do ontem E o amanhã será outro tempo Nesse jogo do pêndulo da história de tentativas Parece que leio meu país radiograficamente Mas não choro, meu segredo é que sou um poeta esforçado Eles tentam ser honestos e não conseguem Cometeram um atentado nas minhas esperanças Agora tentam morder o próprio rabo com a língua Parece que já convivo com fantasmas faz tempo Mesmo assim eu tento e não dá tempo Só uma coisa tenho e vou em frente Viver é o nosso maior templo Por isso tento enquanto há tempo de continuar tentando